Vamos lá falar de saúde no Portal T5, sabe por quê? A Paraíba registra mais de 1.900 casos de Covid. Foi nesse fim de semana, viu gente? Olha só, olha a informação aí pra você. Olha aí, ó. Foi divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, então é importante você aproveitar a festa, mas também cuidar da saúde. Você sabe que o único jeito da gente combater a Covid é sim com vacina. E a gente, ó, foram cinco óbitos nesse último fim de semana de Covid. Então, é muito importante a gente ter a cobertura vacinal. Todos os detalhes, todos os dados estão no nosso Portal T5. Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí como é que tá. Como é que tá? O que você falou? A região metropolitana, a taça de ocupação, gente, já chega a quantos por cento? 52%. Olha aí, ó, tá vendo? Olha, gente, é muito importante você se vacinar. Não tem outra alternativa. Lembrando mais uma vez, a vacina não vai impedir você de pegar Covid. Pode viver com a Covid o resto da vida. Tá vendo aí, ó, esse QR Code? Você vai direto pra nossa página do T5 e tem todos os detalhes da vacinação, de como tá a Covid aqui no nosso Paraíba. Enquanto isso, vamos falar de política? Tchau, tchau.